Fala aí rapaziada Mais uma aplicação ó Da película Garvari NR Tá Aí ó, G5 Dos lados e atrás G20 no para-brisa Tá Aí ó G5 e G20 Valeu rapaziada Película de alta performance Tá, eu acho que a galera aí A maioria já conhece Tô sempre fazendo vídeo, atualizando Tá Mostrar por fora agora Tentar fazer um vídeo bem Bem curto Valeu rapaziada G5 G20 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 G20